As regras sobre salários mínimos variam em função dos países. Na maioria dos Estados-membros, o salário mínimo é fixado pela lei. Nos restantes países, é fruto de acordos sindicais. Existem grandes disparidades ao nível dos valores do salário mínimo mensal. 2.387 euros no Luxemburgo, 1.991 euros na Alemanha, 620 euros na Letónia, e 399 euros na Bulgária. A nova diretiva da União Europeia tem dois objetivos. Garantir um salário mínimo adequado para que cada trabalhador tenha um nível de vida decente. Aumentar o recurso à negociação coletiva. Garantir salários mínimos adequados é especialmente importante para as mulheres, os migrantes e as pessoas com menos formação. E aí E aí